Bom dia amigos de CID, atualmente amigos de Salvador, Camasari, Dias de Ávila, Esplanada, Itaim, Mata de São João e São Sebastião do Passo, do Passo, hein? Essa é a aula de EAD 299, atualmente não é aula, é mensagem. E eu sou Daniel, sou professor extranjero e vocês vão aprender um pouquinho de inglês grátis, sem problema, comigo. Então nós vamos falar um pouquinho de estatística aplicada à educação. Isso vai ser bacana. E vou pedir um pouco de desculpa essa primeira semana porque estamos reorganizando, estamos dividindo essa disciplina com dois professores e nosso outro professor está doente. Então estamos em processo de organização, tá? Então fica um pouquinho calma e preste atenção. Mas vocês podem fazer algumas coisas agora e agora eu vou virar essa câmera para meu computador e vocês podem ver o site de vocês, ok? Tá bom. Então, aqui está o seu site, esse é o de Paulo Salvador, mas todos são iguais. E vou usar o papagaio aqui, ó. Bom dia. Então, aqui está, a primeira coisa que está mais importante é para ver isso. O fórum de notícias e avisos. Todos os fóruns de discussão valem frequência. Olha, gente. Todos os semestres, temos alguns alunos que chegam para o final, eles não podem fazer o exame especial porque eles não estavam entrando na plataforma. Vocês têm a obrigação, o papagaio vai falar também, vocês têm a obrigação para entrar na plataforma mínimo de duas vezes por semana para ver, para comunicar que tudo está bom, ou passar suas perguntas e nós vamos passar vários problemas, atividades. Eu quero ver suas ideias e discursos no fórum. Então, vocês têm que entrar no fórum. Olha aqui, ó. Entrar no fórum, tá bom? Então, ah, o que mais? Onde está o papagaio? Papagaio. Então, aqui está a emenda, vocês vão abrir este link também. E a primeira coisa, a professora Sandra está fazendo pesquisa para melhorar as coisas aqui dentro de SEAD e educação à distância. Então, por favor, leia isso e entre aqui, clique aqui e preencha a formulária. Essa é a primeira coisa que você pode fazer. Então, também, vocês vão ler essa atividade primeira semana e vocês vão ver a coleção de meus portas de uma viagem que eu fiz a Nepal e que não tem nada a ver com a estatística, mas estatisticamente o Brasil é 100 vezes maior que Nepal, mas a montanha mais alta do mundo, do Everest, que eles chamam Saga Marta, fica na Nepal, mas eles são... Não sei. Mas eu gosto de tirar fotos de portas, então vocês vão ver isso, tá? Isso é grátis também. E vocês vão fazer essa leitura de texto, leia um texto do professor Milton, e deixe as perguntas e preste atenção porque o papagaio vai deixar vários ovos de Páscoa. Papagaio com ovo de Páscoa. Então, surprestas nos fóruns. Se vocês não atendendo isso, vocês vão perder algumas coisas extras no exame final, tá? Então, preste atenção. Mínimo de dois vezes. E todos... Aqui diz que... Onde diz que... Todos os fóruns de discussão valem frequência. Todos os fóruns de discussão valem frequência. Ok? Então, eu acho que isso é bom para agora. E fique atento às mudanças da disciplina. E vai ser bom para nós. Boa estudo para vocês. Beijão.